Agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fundindo Vê, senhor E a mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar o amor Mata a minha sede de fazer amor A mala é falsa, amor Engole o choro, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar o amor Mata a minha sede de fazer amor Simbora festa do peão de barreto Pois é, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte, vai doer agora Arrumei minha palha e tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo, amor, eu tô fingindo Ela é falsa, amor Engole, chora, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar, amor Matar minha sede de fazer, amor A mala é falsa, amor Engole, chora, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar, amor Matar minha sede de fazer, amor A mala é falsa, amor Engole, chora, embora eu não vou E agora vê se aprende a dar, amor Matar minha sede de fazer, amor Da paz da porquê É a Naras Addiror